Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha, hoje eu sou hóspede aqui na casa da minha amiga Marlinda pra quem não conhece, que eu acho difícil não conhecer a Marlinda essa é a Marlinda Canônico, tá? Agora eu vou deixar ela falar um pouquinho dela e vocês vão visitar o canalzinho dela porque é uma delícia Marlinda! Tudo bem com vocês? Meu nome é Marlinda, eu moro aqui na Itália também e a Mônica veio me visitar e a gente fez aqui muitas guloseimas maravilhosas e hoje ela veio cozinhar aqui na minha casa um delicioso salmão, gente, tá uma delícia e eu queria convidar vocês pra irem lá no meu canal, tá? Ela vai deixar o link aqui embaixo eu tenho um canal bem variado onde eu mostro a minha rotina diária, o meu dia a dia vocês serão muito bem-vindos! Bom, gente, então, aqui tá a mesa que vocês vão ver no final, tá linda, né? Ela faz sempre, vocês vão no canal dela, vocês vão ver cada coisa mais linda do que a outra ela é muito prendada pra fazer essas coisas, tudo que eu não faço, gente, eu só sei cozinhar, mais nada Então, vocês vão lá no canal dela, eu quero que vocês digam que vocês foram no canal dela deixa aqui embaixo escrito que vocês foram visitar a minha amiga Marlinda Bom, eu aqui vou mostrar o salmão que eu fiz, quer dizer, eu fiz muitas coisas, mas o principal é o salmão, tá? Vocês vão ver o salmão que eu fiz, aqui tá a receita, passo a passo, não sai um daí e olha como é que é fácil de se fazer e uma delícia, né? Pro paladar, gente, é realmente uma delícia Vamos lá pra receitinha Bom, gente, agora eu vou cortar a pimenta Sem semente, a gente bota aqui dentro, tá? Vamos pôr também salsinha Cebolinha Um dente de alho em rodelinhas Rodelas de gengibre Quatro, cinco rodelas O que você tiver de gengibre é bom botar Bom, o nosso molho de soja, tamari, um acabou Gente, bastante gengibre Nunca é demais gengibre Agora vamos pôr mais Se é a gosto, tá, gente? É, porque a gente tem que marinar o nosso salmão, tá? Ó Vamos pôr junto meio copo de água Ok Vamos botar estrelas de anis Um pouquinho também de sal Só Bom, agora isso aqui a gente deixa aqui um pouquinho E vamos botar o nosso salmão Tá? Bom, gente Bora, ó Nosso salmão marinando aqui Gente, vão duas colheres a três de mel Tá? Eu esqueci de pôr antes na receita Ó Tá ótimo Tá ótimo Ó, ok Ok Vamos mexer bem esse mel Que delícia Delicioso Rico Ó Ó Bom, aqui a gente vai deixar meia hora Pra pegar bem o gostinho, tá? Vamos deixar assim Na geladeira Uma meia hora Depois a gente volta Tchau Bom, gente Agora nós vamos fazer o nosso salmão Pôr bem mais de meia hora Na geladeira Marinando Bom, já tá bem quente o óleo Vamos pôr sempre com a pele Para baixo, tá? Bom, gente Legenda Adriana Zanotto Bom gente, agora aqui está o molinho que nós fizemos apurar bem na frigideira Agora vamos pôr um limão, meio limão só Então a gente come assim, cada um bota o seu molinho em cima do seu salmão Então eu vou terminando aqui esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado da nossa companhia E até o próximo vídeo, um beijo, fiquem todos com Deus Não se esqueçam do meu joinha, tchau Gente, olha a mesa da minha amiga Marlinda Olha que espetáculo Olha os coelhinhos que ela fez de porta guardanapo Olha que chique, chiquérrima Olha Muitos detalhes bonitos Vendo gente Então Essa daqui é a mesa Da Marlinda Da Marlinda Canônico Vou deixar o link dela aqui Gente, vão no canal dela, ela tem Nossa, ela ensina tantas coisas muito legais Inclusive portas guardanapo, essas coisas Nossa, o canal dela tem bastante variedade de tudo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Bom Gente, a nossa saladinha Carpaccio de salmão Ó Essa receita está no canal da Marlinda Que eu vou deixar aqui no box de informação Vocês vão lá no canal dela Tem muitas receitas que está lá no canal dela, tá? Pra você saber como eu fiz esses coelhinhos Aí vocês vão vir aqui no canal Que eu estou ensinando também como se faz esses coelhinhos, tá? Muito fácil, gente Olha que lindo Olha Os coelhinhos Essa torta Também está no canal da Marlinda Torta de legumes Olha Ela enfeitou tudo com ovinhos de páscoa Ovinhos de chocolate em torno, ó Aqui, viu? E Nossa, ficou linda, Marlinda Realmente ficou muito lindo E aqui está o meu salmão, gente Olha Com o molho E esses Crotão Vocês também encontram aqui no meu canal Tá? Bom, gente Agora nós vamos Comer, né? Olha Marlinda já está sentada comendo Olá, Marlinda Dá tchau Tchau Olha Bom, gente Então Bom apetite Marlinda Vamos provar nossas delícias Tchau, tchau, gente Um beijo Fiquem todos com Deus E feliz páscoa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau Obrigado.